Para esta obstetra talentosa, encontrar o homem ideal Ai menina, sai daqui, tem um homem lindo, vem pra cá, obrigada É um verdadeiro parto Você tem ideia de como é difícil pra uma gordinha de 31 anos ter um encontro com um cara que fez uma boa faculdade de economia? Estreia no TBS Oi gente Mindy Kaling, indicada ao Emmy Assim eu poderia ganhar um Oscar Projeto Mindy, em maio no TBS Muito divertido Obrigado